E ela não vai dormir neste outro lado. E claro que não, porque se ela não vender isto há muito tempo de poder. Pois é, por agora, pois isso agora é como assim. Agora que você não tem luz, você não pode ver a luz. Sim, eu acredito. Não tem luz, ainda tem a nova luz.